Não é risco Nem pavor Não se dá no medo Ou na dor Quem quiser virá leimar Vai se deixar levar no mar Pro seu lugar É no ramo Do poxar E é na corrente De voltar O que é teu Manual em mar Não é preciso nem remar Já vai chegar Vai ser Bem vermelho que você pensou Continente é de maré Essa maré que traz o amor E molha o pé Teu percurso É no mar Chegar feito onda E quebrar Se te parte a pedra em mim Logo retorna ao aninho Refeito ao mar Vento sopra e porra ao mar Sopra e porra o que é de mim Vento sopra e porra ao mar Sopra e porra ao mar Sopra e porra ao mar Que é de mim Sopra e porra ao mar Que é de mim Sei que vai ser Bem, bem melhor O que você pensou Continente é de maré Essa maré Essa maré que traz o amor E molha o pé Você tem que chegar Bem, bem melhor Que você pensou Continente é de maré Essa maré que traz o amor E molha o pé Você me deixou Você me deixou Você me deixou Você me deixou Você me deixou